Eu saí lá do interior pra dar um rolê na cidade grande O meu amigo já me levou pra almoçar em um restaurante Rodízio de peixe cru e arroz com fita isolante O gosto era esquisito, mas achei interessante Foi aí que eu pedi um cigarro que era pra fazer a digestão Ele me deu um pitante eletrônico, tinha gosto de menta e melão Já era de tardezinha, avistei umas novinhas Mostrando sua calcinha e a alça do sutiã Chamou nós pra um sunset, disse que acabava sete Tô aqui, já são sete horas da manhã Não tô entendendo é nada, mas eu tô achando é top Tô até curtindo esse tal de aloque Provinha chamou pra fazer tiktok Não tô entendendo é nada, mas eu tô achando é bom Na roça é baquinha e cavalo no pasto Aqui é novinha, com a bunda no chão Já era de tardezinha, avistei umas novinhas Mostrando sua calcinha e a alça do sutiã Chamou nós pra um sunset, disse que acabava sete Tô aqui, já são sete horas da manhã Não tô entendendo é nada, mas eu tô achando é top Tô até curtindo esse tal de aloque Novinha chamou pra fazer tiktok Tô entendendo é nada, mas eu tô achando é bom Na roça é laquinha e cavalo no pasto E aqui é novinha, com a bunda no chão Não tô entendendo é nada Mas eu tô achando é top Tô até curtindo esse tal dia louco Novinha chamou pra fazer tiktok Não tô entendendo é nada Mas eu tô achando é bom A roça é baquinha e cavalo no passo E aqui é novinha Com a bunda no chão O trem é bom que dói João Carreira e os Agrobots Aê, bonito, bebê Eu tô achando é top